Boa tarde a todos, meu nome é Flávio, eu sou mestrâneo do programa História Social. Junto com o meu amigo Rodrigo, que acabou de sair para pegar o microfone, a gente organizou esse evento, a gente deu o nome de Independência Socialista na América Latina hoje. E esse evento, na verdade, a gente tinha organizado no passado com o nome de Teoria da História e o Marxismo. E a gente, conversando, sentia a necessidade cada vez maior de discutir os problemas, as questões, os impasses sociais, políticos, econômicos, não só do Brasil, mas também da América Latina. Porque, afinal de contas, a gente sente que, depois de ter percorrido a graduação e estando agora na pós-graduação também, a universidade sempre está alheia, ou em grande parte, alheia aos grandes problemas que perpassam a nossa sociedade e a sociedade latino-americana. Então, a partir dessa discussão que nós dois tivemos, a gente resolveu elaborar esse evento, pensando justamente em trazer pessoas que pudessem nos ajudar a refletir sobre essas questões e também sobre questões que muitas vezes são deixadas de lado inconscientemente, mas também muitas vezes conscientemente, como é o caso da Teoria Marxista da Dependência. Tendo essa pequena fala em perspectiva, hoje a gente abre o evento com a conferência do professor Nudo Rix, que é professor de Economia do Instituto de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou passar a palavra para o professor Nudo Rix, que vai ter mais ou menos uma hora, a gente pode dizer assim? Tudo bem. Uma hora para fazer a exposição dele e depois a gente vai abrir para perguntas. Obrigado. Obrigado. Bom, eu queria inicialmente agradecer ao esforço dos estudantes, do Flávio e do Rodrigo, pela iniciativa do seminário e pelo convite. A iniciativa do seminário é muito importante porque é uma reflexão sobre o socialismo, que é um tema que está abolido no Brasil. e como o Flávio mencionou aqui, ele está particularmente abolido nas universidades. quer dizer, a imagem da consciência ingênia pensa que a universidade é a casa do saber e pensa que é a casa da heresia. E é exatamente o contrário, lamentavelmente nós também abandonamos no Brasil o projeto da universidade necessária do Darcy Ribeiro. E por isso que estamos afundados, todos nós, num academicismo mistério, que é essencialmente, cumpre na universidade a função de reprodução da ideologia da classe dominante. Basicamente isso, alguns colegas se ofendem quando eu menciono isso, mas essa é a verdade, ela é particularmente verdadeira nos cursos de ciências humanas. Nós, na economia, na história, na geografia, na sociologia, na ciência política, na filosofia, estamos muito longe da realidade brasileira. Não é assim na química, não é assim na parte dos centros tecnológicos, etc., nas áreas médicas, mas particularmente acentuadas, mas particularmente acentuadas é a função ideológica que as humanas cumprem na universidade brasileira. Eu bem sei que um engenheiro raramente sai da universidade sabendo o que é a dependência científica e tecnológica, ao contrário. Mas, pelo menos, eles estão muito em contato com os problemas reais, porque eles têm que resolver questões imediatas. Inclusive, impostas pelo mercado do trabalho. Mas, nós, nas humanas, gozamos de uma liberdade política e intelectual que não exercitamos. Os professores sacrificam a liberdade intelectual. Em nome de quinquilharias e biológicas que habitam a universidade brasileira no seu cotidiano. Agora, nós estamos chegando a uma situação limite, que é o fato de que a universidade, no Brasil, nós não temos uma universidade brasileira. A universidade brasileira é uma coisa que a irmã tem que conquistar ainda. Nós temos uma universidade no Brasil, que é outra coisa. Agora, nós estamos em uma situação em que a universidade está se tornando obsoleta, por causa das transformações do sistema capitalista em escala global e, aqui, no sistema capitalista da periferia latino-americana. Eu teria que me estender sobre isso, não é possível, mas nós tratamos uma grande parte já desse tema, no Crítica à Razão Acadêmica, no volume 3, que acabamos de lançar, mostrando quase que nós vamos ter que discutir um espólio universitário. Porque o desenvolvimento capitalista adquiriu uma forma que dispensa a universidade tal como nós tivemos até agora. E isso já aparece na relação do candidato vaga dos vestibulares, que é esse sistema odioso do vestibular. Quer dizer, no Brasil nós temos o vestibular, que é um horror. A Argentina não tem, o Uruguai não tem, o México não tem, Cuba não tem, e aqui o pessoal fica orgulhoso de ter o vestibular. Quantos candidatos da Fulvestre, e quantos... Eu não infarto porque sou jovem, mas, quando eu vejo algumas coisas na universidade, é deprimente. Então, quando os alunos tomam a iniciativa de fazer um seminário dessa natureza, com esse tema, eu tenho que iniciar, não só agradecendo o convite, mas registrando a importância da iniciativa. E como, de fato, na universidade brasileira, onde ainda restam esperanças, de que exista aqui uma força capaz de se articular com as classes sociais do Brasil, sobretudo com a classe trabalhadora, são os estudantes. Ainda que estão de muito crista baixa, estão de crista baixa, com entidades desgastadas, longe dos estudantes, com formas de luta, com um monte de problema. Mas aí eu não vim aqui para falar disso, fui convidado para falar sobre a teoria marxista da dependência, desde uma perspectiva de atualizar. Eu queria iniciar com algo que é um postulado do maior filósofo brasileiro, que é o Álvaro Vieira Pinto, que trabalha isso num livro chamado Ciência e Existência, que é a determinação social da produção do conhecimento. E eu quero partir disso para dizer bem, como é que se chegou à teoria marxista da dependência? A resposta é relativamente simples e é, com frequência, ignorada, porque foi uma exigência social. As teorias nascem de exigência social, não é uma criação da cabeça dos professores. Assim como esse conjunto de programas que existem, sobretudo na pós-graduação, nas pós-graduações, são exigências das classes sociais, em geral da burguesia. Se tu pegasse a quinquilharia ideológica que anda por aí, na absoluta maioria, é ideologia da classe dominante. E, portanto, é uma exigência social que exista como tal. E a teoria marxista da dependência foi uma exigência social, no sentido que o conflito de classes na América Latina e as transformações capitalistas, portanto, no Estado, na economia, nas classes sociais e na cultura, estavam sofrendo uma qualidade de alteração que exigia uma resposta teórica, que exigia uma compreensão teórica do fenômeno real, daquilo que estava acontecendo nas nossas sociedades. Então, é preciso recordar sempre que a produção da teoria, ela tem íntima relação, precisamente, com isso, com as condições sociais que a geram ou que impedem o seu nascimento, mas que são, às vezes, que estão colocadas aí. E é importante recordar isso por uma outra razão, pelo fato de que nós temos no Brasil uma esquerda liberal que há muito desistiu de produzir teoria. Então, a teoria se transformou num inimigo da esquerda. Imagine, uma esquerda que não produz teoria, no sentido forte da expressão, uma teoria para compreender a realidade em que estamos e transformá-la desde o ponto de vista revolucionário. Então, essa missão, isso não existe. Peguem os sindicatos, peguem os partidos políticos, peguem os acadêmicos e peguem até aqueles intelectuais que estão, de alguma medida, comprometidas com as classes subalternas no Brasil, não tem um projeto em discussão. O que não quer dizer que não existam contribuições, né? Eventualmente, sociologia do trabalho, uma discussão sobre antropologia. Eu, recentemente, li duas teses de direito, uma do Largo São Francisco e uma do FMG, analisando o STF. São contribuições, tu vai lá e vê, tem sua importância, com muita informação, alguém que vá trabalhar o tema das cidades, do urbanismo, e tu vai lá e vê uma boa discussão, e tudo isso são subsídios. Mas uma ambição teórica de explicar o que está acontecendo no Brasil, eu literalmente desconheço. E olha que tem uma certa curiosidade para gastar tempo com todo tipo de coisa. Então, a teoria marxista da dependência, e é muito bom que eu esteja aqui, de novo, nesse auditório, porque a USP foi responsável pelo bloqueio da discussão sobre a teoria marxista da dependência. Como disse o Paulo Arantes, naquele livro, Departamento Francês de Ultramar, ele disse, olha, a USP passou longe da principal página das ciências sociais latino-americanas, que foi o debate sobre a dependência, e, em particular, a interpretação marxista sobre a dependência e o subdesenvolvimento. Percebe? E a USP foi submetida a essa hegemonia do Fernando Henrique Cardoso, do Sebra, de todos que andaram por ali, bloquearam completamente esse esforço, que era o esforço de um conjunto de intelectuais latino-americanos com uma notável contribuição brasileira, como vocês sabem, na obra, especialmente, do meu querido amigo e guru, Rui Mauro Marini, mas também na obra de Teutônio Santos, na obra de Vânia Bambira, na obra de Orlando Caputo, na obra de um conjunto de figuras que estão, alguns vivos ainda, na América Latina, discutindo as transformações do desenvolvimento capitalista. e essa determinação social nascia do fato de que o desenvolvimentismo como tal, aquela consciência burguesa, quer dizer, o máximo que a consciência burguesa adquiriu na América Latina foi, através da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, a consciência burguesa, digamos, impossível. O máximo que ela pensou foi isso, temos que reproduzir. que na América Latina havia a clássica do desenvolvimento capitalista, que era a inglesa, em alguma medida, dos Estados Unidos, etc. E, portanto, a burguesia criou a CEPAL, que, vejam, é importante dizer, contou com a oposição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam nem isso. mesmo um economista burguês como o Celso Furtado observa, na fantasia organizada, na trilogia, como os Estados Unidos se opôs sistematicamente à criação da CEPAL e como Getúlio Vargas, vejam, bancou a CEPAL, porque tem que ser com recursos estatais, e eu digo sempre que a burguesia tinha que colocar uma estátua em cada estado para o Getúlio Vargas, em especial a burguesia paulista. que é a mais anti-varguista que tem. E olha que eu não sou, o Getúlio Vargas como o pessoal do PDT, não é meu santo de devoção, mas quem estuda o desenvolvimento capitalista tinha que dizer colocar o Getúlio Vargas aí, colocar ele como o cara que criou as grandes instituições, organizou o Estado. Até a professorada devia agradecer o CNPQ porque é tudo criação do Vargas. Mas não espere gratidão dos professores. e nem memória histórica. Não memória essa pós-moderna, memória. Não, não. Registro histórico. Conhecimento da história. Então, aquele projeto Cepalino, vou dar em linhas muito gerais para entrar no aspecto que eu queria mencionar aqui para vocês, que é um debate que eu estou fazendo sobre o desenvolvimento capitalista rentístico que nós estamos no Brasil. O que eu chamo isso? Quero dar aqui as linhas gerais diz que se tudo sair bem eu já estou prometendo aí eu já estou quase desmoralizado com meus amigos tem que sair o livro mas quem sabe sempre demora mas sai. O desenvolvimento capitalista aqui chegou em passos o desenvolvimento capitalista na América Latina nos anos 50 e nos anos 60 chegou em passos evidentes e onde ele tinha sido mais implementado com o maior desenvolvimento capitalista relativo que era no Brasil chegou no impasse que terminou com a ditadura militar de 1964 quer dizer a ideia de que aqui era possível um desenvolvimento capitalista autônomo portanto um orgulho burguês exaltado que nós não temos mais a burguesia está de crista baixa eu vou explicar isso porque e a esquerda então está de mais crista mais baixa ainda quer dizer o desenvolvimento capitalista relativo no Brasil ele chegou a tal ponto que ele teve dois momentos de impasse que mostraram os limites objetivos do que é o subdesenvolvimento para recordar aqui a extraordinária fórmula do André Under Frank como é que aqui nós só teríamos o desenvolvimento do subdesenvolvimento isso a perspectiva de Frank de Marina etc não podia conviver aqui na Santa Casa USP porque aqui estavam os discípulos de Fernando Henrique Cardoso mesmo Chico de Oliveira ele só descobriu tardiamente isso não critica a razão dualista mesmo assim, estava chovendo no molhado o que ele disse ali, o Goubert Frank já tinha dito tudo em 1964 essa é uma longa história está lá no meu livro do Figueiredo francês e como eu digo sempre, eu vou dizer tudo o que eu penso porque é a última vez que eu penso em ser convidado esse é meu lema esse é meu lema eu vou dizer que seja assim e é isso também para acabar com esse bom mocismo o que não quer dizer deselegância o bom mocismo não pode conviver nas ciências sociais e na crítica entre nós porque a situação é muito grave então veja, aquela promessa de desenvolvimento capitalista aquele otimismo burguês que emanou da década de 50 e de 60 ela teve um primeiro obstáculo gigantesco que foi com a interrupção do governo do João Goulart e das reformas de base a emergência de uma ditadura e uma transformação radical do desenvolvimento capitalista que começou em 68 e que teve seu auge digamos assim do ponto de vista da maturidade capitalista no chamado milagre brasileiro que prepara as bases para o segundo PND do gás que digamos é o ponto mais alto 74 a 79 de 68 a 73 nós podíamos dizer assim como o Ciro Gomes gosta de dizer tínhamos taxas chinesas de acumulação o PIB era 10, 11, 12 até 13% mas em seguida o chamado milagre brasileiro desapareceu e desapareceu sob o impacto de uma super exploração gigantesca de um grau de endividamento do Estado endividamento externo em dólar muito grande gigantesco que impedia o Estado de cumprir a promessa o fôlego eu estou aqui dando de forma muito reduzida foi efetivamente o governo Geisel o governo Geisel que desperta ainda em alguns setores de extração nacionalista ainda desperta um certo um certo apreço burguês tu vai encontrar muito desenvolvimentista que vê no Geisel um momento de expressão porque foi aquele momento em que de 74 a 79 segundo o PND nós supostamente o desenvolvimento capitalista estava entrando numa dinâmica em que a produção de máquinas e equipamentos estaria sendo realizada aqui internamente é claro que a partir de de 1979 portanto um curto espaço de tempo de 74 a 79 os limites estavam objetivos em 64 estavam objetivos os limites aparecendo na seguinte forma primeiro a transformação capitalista não poderia ser feita com a participação dos trabalhadores e num regime democrático ao contrário tinha que ser feito numa ditadura segundo as reformas absolutamente necessárias para o desenvolvimento capitalista quer dizer quais a reforma universitária a reforma urbana a reforma bancária todas as reformas além de remessa de núcleos etc encontrou o limite objetivo o governo nacional reformista de João Goulart não conseguia colocar para frente não conseguia é claro que as massas se depararam sempre com a dialética da reforma e revolução da mesma forma que os revolucionários se encontram sempre com a dialética entre reforma e contra a revolução todo aquele que é um verdadeiro reformista tem que abraçar namorar beijar e casar com a revolução e aquele sujeito que casa namora beija e vive com a revolução tem que saber que em seguida está se enfrentando com a contra-revolução isso é a luta de classes íntimista isso vale para a revolução cubana para a revolução sandinista para a revolução russa para a revolução chinês para todas as revoluções tem que entender isso então esse desenvolvimento capitalista encontrou essa transformação objetiva o governo nacional reformista teve um limite objetivo interrompido por uma ditadura militar apoiada sistematicamente pelo imperialismo estadunidense com a participação dos militares vocês já sabem isso e quando dentro do regime dentro da ditadura militar esse desenvolvimento ganhou uma transformação gigantesca dando razão para o Mauro Marino e desmoralizando completamente a tese da estagnação do Sérgio Furtado interrompido por um parênteses existia uma economista dizendo que tem que voltar a ler a estagnação do Sérgio Furtado por causa dos impasses do PIB agora a tese era ruim lá agora é mais descabida ainda o pessoal ficou com a palavra da estagnação mas ao contrário do que pensavam o Sérgio Furtado e também muita gente do sistema político que a ditadura ia ser breve etc e que a estagnação viria o descontentamento do povo etc e a ditadura teria que sair embatida o fato é que ao contrário como previu o Renato Marino teve um brutal desenvolvimento das forças produtivas uma transnacionalização do sistema capitalista uma transformação radical durante o período da ditadura de 68 a 73 e de 74 a 79 de tal maneira que quando nós entramos ali no pé período da democratização o desenvolvimento capitalista era outro o Brasil era um país depois dos 21 anos de ditadura um país urbano de base industrial com uma gigantesca classe operária com uma internacionalização do capital com uma presença das multinacionais com uma mega dívida externa um país indiscutivelmente capitalista em última instância as teses do feudalismo da feudalidade do desenvolvimento do capitalismo brasileiro que animaram o partidão em algum dos seus satélites desapareceu para ser que não havia mais doidas estava pronto isso aqui é um sistema capitalista e completamente integrado a vamos chamar assim o funcionamento da lei do valor em escala global com o impulso das multinacionais isso aqui é muito importante muito bem a teoria marxista na independência nasceu para explicar esse fenômeno e ela tinha de imediato uma crítica era aí se defrontou do ponto de vista político duas organizações que eram as teses do PCB por um lado e as teses da Polop por outro quero dizer para você o partidão gozava até 64 de uma presença sindical gigantesca nos intelectuais nos jornalistas não era o PCB com as limitações pós-ditadura que inclusive depois daquele triste deputado chegou a desaparecer durante um tempo foi reconstruído etc era um PCB com influência de massas nas massas camponesas nas massas urbanas no meio sindical no meio intelectual era um partido e um partido com figuras também importantes do ponto de vista teológico e a Polop era o contrário uma organização muito pequenininha centrada em algumas figuras mas com uma tremenda capacidade intelectual que colocaram em xeque as teses do partidão foi é claro que as teses da Polop também cutucavam com força o nacional reformismo do trabalhismo nas bases angulares inclusive de Brizola que naquele período era sem dúvida alguma a liderança trabalhista mais lúcida que nós tínhamos no Brasil e não era só uma liderança trabalhista uma liderança que transcendia o trabalhismo Brizola era uma figura muito estrategicamente situada lucidamente no confronto político desde a campanha da legalidade que conseguiu com a renúncia do Jean Quadros manter o Jean Boulart com a presidência da república a despeito do parlamentarismo que foi implementado e depois por premissíduo foi superado então a teoria da independência tinha essa crítica era uma crítica às ilusões de que um capitalismo democrático um capitalismo de base industrial poderia adquirir uma autonomia diante da cadeia imperialista global poderia ter uma vamos chamar assim uma autonomia relativa do desenvolvimento capitalista global poderia ter aqui o Brasil não seria como a Argentina o México o Paraguai menos como a Guatemala e os países caribenses o Brasil seria um país já com dada a sua dimensão os recursos naturais o desenvolvimento da ciência e da tecnologia mesmo com a internacionalização da produção etc seria uma possibilidade inédita aliás não só na América Latina muita gente alimentava a ilusão de que o Brasil seria um exemplo para o mundo uma possibilidade de se desenvolver vamos dizer da forma que o Marinho dizia um capitalismo autônomo que poderia nas expressões do Celso Furtado trazer os eixos de acumulação internalizar os eixos de acumulação quer dizer a dinâmica capitalista poderia ter um eixo nacional em todos os seus sentidos e é claro que isso fracassou e a tese em linhas muito gerais da teoria marxista da independência que isso não era possível isso correspondia a uma ideologia burguesa isso correspondia a ilusões de classe e isso correspondia a uma catástrofe inevitável e as teses estavam baseadas em duas três premissas fundamentais uma delas a mais importante que o desenvolvimento capitalista na periferia especialmente no Brasil estava fundamentado na superexploração da força de trabalho esse conceito eu digo que continua atualíssimo cada vez mais e é o conceito da mais alta importância para compreender o desenvolvimento capitalista na periferia e agora inclusive verificar como isso está se estendendo como Marina anotou nos seus últimos textos para os países centrais mas tem que discutir com mais detalhes e qualquer forma ele identificava e dizia olha aqui tem um problema a superexploração da força de trabalho ela é uma regra de ouro do sistema olha isso tem implicações tremendas primeiro esqueçam o mercado interno primeira coisa nós ficamos 14 anos com o petismo aí falando no mercado interno quer dizer eu não vi não peguei nenhuma tese assim que se tu torcesse saísse alguma coisa porque ela ela se consolidou no famoso programa democrático e popular que alguns dizem que é tão generoso que o PT jamais executou e não explicam porque que o PT tendo as condições que tinha sobretudo com o Lula um operário e o dono da Coterminas lá o José Lencar empresário de natureza portanto industrial da indústria têxtil porque que naquelas condições extraordinárias porque que aquele generoso programa não foi implementado a resposta que eu escuto é que veio a onda neoliberal que é uma explicação horrorosa de quinto nível o sujeito falou em neoliberalismo eu já interrompo a conversa eu saio da conversa percebe o cara falou neoliberalismo eu já estou fora nem converso porque é um chorolô e não tem análise não tem teoria não tem aí começam a discutir aí saem da economia política e vão para política econômica sem as classes sociais aí já liquida as classes sociais aí um vira Haddad o outro vira e vira tudo esses que estão aí entendeu é uma política econômica sem amparo na economia política se tu vai estudar Adam Smith eu sou professor da economia clássica o David Ricardo todos eles estão discutindo lá no século XVIII eles estão discutindo o que? eles estão discutindo as classes sociais o Smith diz olha aqui marquês da nação aqui tem os proprietários de terra tem os empresários porque ele nunca viu um capitalista na vida e tem os trabalhadores renda da terra lucro e o terceiro e salário quer dizer quando ele fica discutindo medidas de política econômica ele está discutindo economia política aqui no Brasil o debate sobre política econômica ele está descolado da economia política e portanto ele é uma ideologia no sentido que ele não inuncia o papel das classes sociais nenhuma percebe? por isso que pode colocar o Haddad pode colocar o Palocci pode colocar o Malan pode colocar qualquer um eles vão decorar aquelas formulazinhas do FMI e o que vem do Banco Mundial e dos banqueiros e mandam bala e como eles têm um amparo na imprensa então nunca tem um debate outra coisa no Brasil não tem debate eu queria fazer um debate com o Haddad está convidado aqui Haddad quero fazer um debate nós vamos até o final aqui só brincando com o Flávio então vejam a conclusão e a premissa do Marini analisando o desenvolvimento capitalista a partir das categorias de Marx do capital e de um rico debate no interior do marxismo e da esquerda revolucionária latino-americana era a primazia da superexploração a segunda tese muito importante é que esse desenvolvimento capitalista aqui funcionava completamente integrado digamos o que o pessoal chamou hoje as cadeias mercantil de valor as cadeias globais de valor o que significa a plena vigência da lei do valor qual é o tema da lei do valor é que tudo funciona na base da lei do valor só que mediado pela ação do Estado o sistema é um sistema de Estados nacionais Estado nacional e o Estado nacional vai sempre de acordo com a correlação de forças internas disputar uma massa de mais-valia como também a taxa de exploração vai depender disso mas o sistema funciona em escala global aquilo que o Marini dizia inclusive ele escreveu um texto depois da dialéia chamava o ciclo do capital fecha fora quer dizer o sistema de valorização final ele se dá fora aqui das fronteiras nacionais mas o dilema sempre é esse é um sistema que funciona na base do funcionamento da lei do valor falseado pela ação estatal então isso que a esquerda liberal chama de neoliberalismo não é só a vigência não é senão outra coisa senão a vigência da lei do valor de maneira plena e o que eles chamam porque a esquerda aqui ela rejeita qualquer nacionalismo ela tem medo do nacionalismo ela se pega porque ela é moderninha e ela quer ser convidada para os conviscotes em Nova York em Paris cada vez menos então porque ela não tem mais ela não barganha só é convidada e tem algo para barganhar então como não tem nada eles não são convidados eles ficam tudo aqui então o que que acontece esse estado nacional sem uma correlação de força e sem um pacto entre as classes subalternas não pode negociar nem a taxa de exploração e nem a transferência de valor ela é cada vez mais livre e é feita não só a revelia ela é feita sobre a exploração da classe trabalhadora de tal forma que nós podemos pegar a Cajé de julho eu tenho divulgado os dados aí abundante e meio o que que a gente vê lá 92 se eu não estou equivocado por cento da população economicamente ativa ganha até dois salários mínimos e meio e somado os dois salários mínimos e meio não dá o salário mínimo necessário do Dias e tem mais a curva entre o que ganha o povo e o salário mínimo necessário do Dias está cada vez mais se afastando percebe? porque é uma economia que funciona com taxa de câmbio cada vez mais internacionalizada aí teria que discutir exaustivamente mais outras coisas mas só estou assinalando a tendência então se tu pegar 72% da população economicamente ativa ganha até dois salários mínimos como é que o cara vai viver em São Paulo com dois salários mínimos? está morto está certo? vai viver num regime de super exploração é a massa mais de 50% da força de trabalho historicamente nunca teve carteira assinada portanto não tem previdência não tem direito a férias etc é o mundo não dá nem para falar do chão da fábrica porque o chão da fábrica está desaparecendo o chão da fábrica está na China está no leste asiático está na Indonésia está no Vietnã está na China está na Índia foi para lá está outra coisa o desenvolvimento capitalista nos anos 80 60, 70 ele estava na América Latina o Fernando Drodel mostrou isso mais do que qualquer teórico da dependência mostrando que o desenvolvimento capitalista ele é sempre por região não é um país é uma região então por exemplo agora é a região asiática puxada por esse extraordinário motor e também complicado que é o motor chinês mas que puxou o desenvolvimento capitalista para a Ásia e com essa gigantesca revolução na tecnologia e nos transportes um barco pós-Panamá contratado pela burguesia comercial brasileira sai de Xangai e chega aqui em 41, 42 dias quer dizer que o abastecimento está garantido por um terço do preço portanto bye bye a DCD acabou e a greve que começou essa semana na General Motors começou essa semana a greve dos metalúrgicos por causa das demissões que foram comunicadas no sábado tem íntima relação com isso os caras dizem inclusive claramente o seguinte a empresa diz não é só por isso mas ela diz ela diz olha caiu a demanda e caiu a demanda mesmo não há Bolsa Família que possa recuperar a demanda entendeu entre outras coisas porque a demanda nos últimos três trimestres alô alô o batalhão do trimestre o pessoal gosta do trimestre o pessoal da Miri Leitão nos últimos três trimestres caiu a a a o consumo dos trabalhadores e só se manteve o nível de produto de consumo porque o Estado está gastando mas o Estado está gastando não em investimento nem em formação gruda de capital fixo de tal maneira que gasta faz uma creche termina uma obra na educação faz um asfalto constrói um hospital depois pá esse dinheiro distribuiu pá acabou e aí não tem mais não tem um gigantesco desenvolvimento das forças produtivas não tem novo investimento que vai produzir riqueza então está muito claro além do que eu vi o último análise conjuntura do IPER tem mais uma coisa o PIB cresce quase estou falando que o PIB vai crescer 3% então vamos dizer 3,5 o grande problema que o IPER já mostra é que aumenta cresce o PIB mas não aumenta arrecadação fiscal porque o crescimento é fora de esporte é para exportação é para fora aquilo que o Marino chamava de uma economia exportadora que agora está se configurando de uma maneira mais forte ainda do que no capitalismo dos anos 80 nos anos 70 muito mais forte muito mais evidente como não há uma discussão teórica sobre o desenvolvimento capitalista isso passa batido quase como orgulho percebe? Porto de Santos Itajaí esses portos são tudo uma beleza eu vi lá o Lula inaugurando a ferrovia da Bahia lá com o Mato Grosso etc é para o porto é tudo para o porto é tudo para fora é minério de ferro milho em espiga petróleo cru é soja você vê que é tudo produto de país desenvolvido de fronteira tecnológica como vocês podem perceber é esse o desenvolvimento capitalista para fora que não paga imposto então a arrecadação cai nós vamos ver como é que vai ser o ajuste fiscal do Mister Haddad no próximo ano bem superexploração uma transferência de valor e são duas normas agora eu agregaria então já que eu mencionei rapidamente o fato de que esse desenvolvimento capitalista vai se intensificar cada vez mais com uma economia como o Separi dizia hacia afuera mas o hacia afuera deles tinha uma base industrial agora é uma economia exportadora não tem como ser uma economia exportadora não ser uma economia exportadora só que é uma economia exportadora ademais que está baseada na exportação de produtos agrícolas e minerais perdendo violentamente a sua antiga base industrial então veja aqui se configurou um quadro aí que essa era a contribuição notável que enfrentava as debilidades teóricas do nacionalismo reformista do trabalhismo e as insuficiências teóricas e políticas do partido comunista brasileiro e seus respectivos herdeiros só para não ficar lá brigando com o Jano e com o Luiz Carlos Prestes lá nos anos 60 vamos colocar o seguinte toda a esquerda petista e seus arredores ainda são em alguma medida viúvas do programa democrático e popular do famoso encontro do PT que foi digamos assim a formulação teórica mais acabada mas ela tinha todas as ilusões do desenvolvimento aquilo que o PT depois reproduziu era uma era uma cópia mal feita dos nacionalistas de índole revolucionária e das testes do partidão como diz o mexicano um refrito vamos refritar isso aqui esses restos aqui todos mas não tinha uma narração teórica eu fiz isso muito intensamente dentro do PT e discutindo mas claro no outro lado já estava o liberalismo a solta Lula comandando a integração a ordem burguesa de tal maneira que invocar o programa democrático popular era quase uma heresia naquele contexto mas na verdade não era um diagnóstico das transformações do desenvolvimento capitalista sobretudo já que estava ocorrendo na década de 80 e 90 e quais são essas transformações eu quero dizer rapidamente para vocês a primeira e mais importante delas assim que ela tem uma importância estratégica no processo da acumulação é que todos os economistas os neoclássicos os quenezenos e até os marxistas reconheciam que no desenvolvimento capitalista brasileiro a agricultura brasileira tinha um problema grave problema grave que era de uma baixa produtividade e de formas de exploração do trabalho terríveis que eram agravadas ainda pela desigualdade regional como o nordeste brasileiro etc os lincões e esse problema recebeu uma resposta capitalista contumente tem uma transformação capitalista da agricultura brasileira que termina no orgulho agro-burgues do agro-tech do agro-pop e do agro-tudo esse bordão ele é ideológico mas ele expressa algo que é real uma gigantesca transformação capitalista na agricultura brasileira que tem como premissa algo fundamental que não poderia ser dado pelo brasileiro e no regime de supra-exploração que é a demanda externa dominada do leste asiático o desenvolvimento capitalista global resolveu o problema agrário brasileiro olha que é isso aqui vocês sabem porque o João Pedro está de crista baixa é por causa disso sabe o que o Lula diz na bancada do Jornal Nacional você Bonner e Renata vocês tem que ver que o MST não é mais aquele dos anos 80 ele é a maior cooperativa de produção de arroz orgânico do Brasil não é que beleza por que ele fez isso porque a agricultura capitalista ajudou a brutal transformação em particular nos oito anos do governo Lula também nos seis e meio da Dilma mas em particular no governo Lula quais são essas transformações primeiro uma notável expansão da fronteira agrícola que foi maior ainda no governo da Dilma mas o grau de concentração e centralização da terra em número de proprietários se deu segundo o censo no governo Lula não tem para ninguém nem Cardoso nem Bolsonaro porque o Lula é o sujeito que mais fortaleceu a fração agrária do capital então expansão da fronteira agrícola concentração e centralização da propriedade da terra rural e urbana também depois nós podemos discutir isso terceiro o Brasil tem hoje um milhão e trezentos mil tratores em 1981 tinha 250 mil 200 mil tratores sabe a transformação gigantesca aí é muito grande a produtividade cresceu de maneira gigantesca e além disso o Embrapa que fez a aclimatação da soja para o Cerrado fez um conjunto de transformações que deu uma turmina e claro muito veneno alô alô Ecologix pessoal da ecologia o pessoal da ecologia gosta de comer comida orgânica detesta um churrasco mas não toca no agro na propriedade na questão que é o veneno para dar só um dado o Lula entrou agora e liberou 54 ou 46 cheque na informação de veneno e agrotóxicos que estavam proibidos nem o Bolsonaro se atreveu a colocar para frente sabia que ia dar problema o Lula chegou e liberou teve uma entrevista com o professor da omicina muito boa claro que a imprensa nem tocou você foi mas não tinha assim obituário obituário sacou? o que é essa canalha do jornalista quer dizer uma canalha completa entendeu? por isso que eu não defendo a liberdade de imprensa eu e George Warren temos comunistas que não é George Warren se tivesse estudado George Warren estava em outro planeta já tínhamos começado a entender como é que é a coisa não é? o inglês tem texto sobre a classe trabalhadora extraordinário extraordinário mas todo mundo fica só com o animal Fag com 1984 aí fica ruim o negócio fica difícil o pessoal não gosta de ler o pessoal gosta de youtuber podcast sem leitura não dá aí fica a coisa está grave e é tudo então essa transformação capitalista na agricultura ela é muito importante porque ela tirou aquilo que os economistas consideravam um entrave para o desenvolvimento capitalista no Brasil esse entrave foi resolvido diria assim de maneira muito sintética foi resolvido pela demanda externa a demanda da China a demanda do que? do próprio desenvolvimento capitalista global não é a China como que é os bolsonaristas os chineses estão tomando conta e estão aqui na USP e estão contando não tem nada dos chineses é o sistema capitalista global que cooperou essa transformação da agricultura e aquilo que todos inclusive a interpretação marxista já tem um problema que isso aqui vai ser sempre um obstáculo para o desenvolvimentismo para a concentração do mercado interno etc. o fato que a agricultura não responde tal como no desenvolvimento capitalista inglês tinha que elevar a produtividade da terra para resolver o problema da demanda urbana pelos trabalhadores é claro que os ingleses resolveram isso também ocupando a Irlanda senão a gente tem um outro se a produtividade não cresce aqui a gente vai lá e pega as terras dos irlandeses e como vocês sabem os irlandeses como diz Engels nas clônicas notáveis o Frederico ele diz olha o inglês trabalhava que nem um cavalo e comia duas batatas por dia quer dizer estava resolvido o desenvolvimento capitalista inglês aqui nós estamos tendo que observar então mais o que o pessoal tem que tem uma apologia da China os novos desenvolvimentistas eles estão com a China na cabeça não é? eu já conversei assim com Elias Jacura e outros ficam falando do modelo chinês de projetamento tentando uma interpretação rangeliana só que o problema é o seguinte aquela China só existe se tiver Mao Zedong em 1949 primeira coisa percebe? não tem China sem a revolução chinesa eu não quero nem saber qual é a natureza social do regime chinês eu nem quero saber se é socialismo eu estou dizendo que aquele processo de transformação da China ele está acolhado com as transformações do capitalismo em escala global não dá pra ver a China só com o processo nacional ela está completamente integrada a cadeia imperialista as multinacionais a demanda mundial a revolução científico-técnica um conjunto de processos está tudo articulado a despeito da guerra produtivo comercial que a China tem com os Estados Unidos aqui é colar porque é colaboração e é rivalidade sempre foi assim sempre vai ser assim não é? e era uma guerra comercial que guerra comercial? guerra pela produção quem é que vai produzir a próxima lente aqui que vai falar sei lá o que a gente vai fazer que os chineses vão inventar eles vão inventar a coisa agora é a guerra dos chips eles estão aí e os chineses estão resolvendo a parada cada um a sua maneira então a primeira grande transformação é que ela liquida aquele atraso nas relações capitalistas de produção no campo isso é um notável contraste com o desenvolvimento capitalista até os anos 80 e até os anos 90 nos últimos 20 anos essa transformação no agro tem sido muito pouco estudada mas está no censo está no conjunto de autores que são a favor do agro que vai lá garimpar os dados ele é muito importante a segunda que tem íntima relação que é o resultado necessário da maior força da lei do valor da liberação da lei do valor da incapacidade do Estado que não tem na periferia uma coesão social capaz de ter o controle do Estado é o gigantesco aprofundamento da dependência científica e tecnológica e produtiva isso que os saudosistas desenvolventistas chamam de desindustrialização não há desindustrialização alguma percebe? não há desindustrialização o que há é um fenômeno muito importante um fenômeno estrategicamente desse tipo resultado da ação da lei do valor que é precisamente o fato de que a produção a revolução dos transportes as transformações da revolução científico-técnica da revolução informacional permite que a produção se dê no leste asiático se dê no leste asiático eu tenho ex-alunos meus que são atuam no comércio no tráfico de mercadorias internacional que eles passam grandes temporadas no leste asiático importando o que? tudo óculos cimento 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 sabe que é um produto tecnologicamente muito sofisticado difícil de fazer cimento tudo mas tudo que vocês imaginarem qualquer coisa na gigantesca produção asiática especialmente China mas não só China Indonésia Indonésia um negócio assim Vietnã é uma escala eu tenho clareza se o Marx estivesse aqui ele estaria em Xangá e em Pequim estudando o desenvolvimento capitalista tal como ele foi para a Inglaterra é o coração do processo de expansão claro que tem os Estados Unidos tem o imperialismo tem tudo isso mas a escala asiática é uma escala tão gigantesca que acabou com os países da periferia capitalista não tem e aí vou mostrar como é que isso então a primeira transformação é essa a segunda foi o eixo da produção industrial se deslocou definitivamente para a Ásia e debilitou totalmente a burguesia industrial e quebrou mais um pé da ilusão desenvolvimentista não tem como não há BNDES possível não tem BNDES você viu a gestão do Aloysio Mercadante pífia pífia qual é o grande projeto do BNDES me dá um oi está tão ruim a coisa que até o Silvio vamos aceitar um convite para ele lá conversar eu não sei o que ele foi fazer lá vejam então não há digamos assim a chamada poupança interna que o BNDES como um banco desenvolvimento que pudesse colocar isso por que que não pode bem por causa da modalidade geral do desenvolvimento capitalista isso tem a ver com esforço fiscal com conjunto de coisas mas sobretudo tem a ver com um mega processo de endividamento estatal nas décadas anteriores em dólar na dívida externa e agora numa modalidade muito mais eficaz muito melhor para a burguesia que a dívida interna que a dívida interna funciona como uma sucção do excedente aqui produzido de uma maneira gigantesca legitimada nessa coesão que está articulada com a burguesia comercial com a fração industrial com a fração e a consequência é São Paulo porque era onde era a base industrial por isso que esse interiorzão aí agrobusiness ele é o que dá as cartas percebe como é? não tem como todas as últimas greves manifestações do movimento sindical metalúrgico é para manutenção da multinacional aqui vejam todas as greves que estão acontecendo todas elas todas as manifestações é uma ameaça ou de demissão que é produzir mais com menos ou simplesmente fechar a fábrica e tirar a fábrica daqui e o Estado não tem uma estratégia nem pode ter porque ele mesmo que ele quisesse bancar isso através digamos assim dos recursos nacionais para no jargão petista manter renda e emprego ele não pode fazê-lo porque o fundo a a a a potência fiscal do Estado é nenhuma nesse regime de sucção do excedente via dívida pública então não tem como fazer isso os instrumentos são muito modestos do BNDES para dar o exemplo mais importante e nem e o maior escândalo naturalmente é o picolé de chuchu do Ministério da Indústria e Comércio que não tem nenhum programa industrial do ex-governador aqui de São Paulo como disse o Flávio Dino de maneira de muito mau gosto o Fidel Castro daqui dado o tempo que ele permaneceu como governador vejo que esse Flávio Dino também tem cada uma que é do ele então essa 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 esse aprofundamento da dependência científica e tecnológica produtiva científica e tecnológica aparece no discurso de movimentismo e no chororô dos antineoliberais da esquerda liberal como expressão da desindustrialização que tal fato não existe nem internamente nem no mundo o mundo continua com o chão da fábrica mandando bala só que o chão da fábrica saiu daqui e foi pro leste asiático e naturalmente dentro dos Estados Unidos não é? não vai os Estados Unidos não vão abrir mão disso não podem não farão o desenvolvimento capitalista não permite então claro que nesse contexto se fortaleceu o capital comercial importador percebe? o capital comercial importador como eu digo sempre tem as duas versões o velho da van para os do mal e a luz atrajando para os de bem mas os dois com a conta bancária recheada ganhando em cima da internacionalização da economia o capital comercial é uma expressão dessa transnacionalização da economia do raquetismo da fração industrial e das formas predatórias de acumulação de capital em cima da dívida pública essa transformação do desenvolvimento capitalista a meu juízo caducou em função das transformações gerais e da transformação da qualidade do desenvolvimento capitalista aqui a tese do Marini do subimperialismo por quê? porque o subimperialismo como explica o Marini era uma era uma pulsão da economia mundial quando a economia mundial estava num processo digamos cíclico de expansão de reprodução ampliada do capital permitia dependendo das condições em alguma alguma periferia a possibilidade de um desenvolvimento industrial que permitia a prática do subimperialismo por isso que a tese do subimperialismo foi atualizada no período do Geisel de 74 ao 79 ela apareceu como uma explicação de água mas olha num país que está metido na divisão internacional no trabalho como mero exportador de produtos agrícolas e minerais sem capacidade de atuar na fronteira científica e tecnológica mesmo naqueles capitais de uma composição orgânica mais baixa e portanto mais atrasados do ponto de vista científico e tecnológico o subimperialismo não tem capacidade de fazer ao contrário nós ficamos competindo com o Equador a Colômbia o México o Brasil no petróleo aí nós ficamos competindo entre nós mesmos não é? e o que está acontecendo eu vi nesse último boletim do IPEA como cai o volume como cai o valor historicamente a deterioração dos termos de troca fazia o que? multiplicava o volume para compensar a perda de valor e até o IPEA que perdeu uma base digamos assim metodológica mais rigorosa ele está mostrando isso de tal maneira que é isso a transformação dessa base industrial para modalidades rentísticas de acumulação que eu estou chamando de um capitalismo dependente rentístico o que significa? em primeiro lugar que um capitalismo de base industrial é letra morta não existe mais tal possibilidade nem ações compensatórias nem ações do Estado nem BLDS e nem a possibilidade porque isso não depende do Estado Nacional e isso não depende da situação que isso depende do desenvolvimento capitalista global e o desenvolvimento capitalista global foi com o leste asiático essa base industrial está lá e ela não está lá esgotada ela está lá em expansão bom junto com isso é claro que foi para lá também a ponta do desenvolvimento científico e tecnológico é lá que está e está no interior das multinacionais outra coisa que se deixou de estudar no Brasil são multinacionais não sei quem estuda multinacional no Brasil mas o último cara sério assim que eu via que estudava multinacional era o René Greifos quem lembra do René Greifos o René Greifos estudou os últimos livros dele sobre complexidade etc ele estava acompanhando detalhadamente todas as transformações das multinacionais nós não temos isso então não temos o menor desenvolvimento científico e tecnológico não é que aqui vejam já vou dizer para os meus coleguinhos da universidade não é que não tem contribuições notáveis aqui só que como essas contribuições elas estão colocadas num sistema mundial de produção de conhecimento o publicar nas revistas internacionais é o canal necessário para essa forma de acumulação e que aquele saber produzido aqui molecular se soma lá nos países centrais nesse complexo que é a Universidade multinacional e financiamento estatal na concorrência capitalista e no processo de acumulação interna então por isso que os leitores aqui de maneira muito colonizada eles criaram o bordão da internacionalização da universidade agora já baixou porque é uma vergonha eles deviam ser eu acho que eles deviam ser todos processados mas já é uma vergonha alguma coisa você vê que o bordão parou os leitores não falam porque eles estão numa marginalidade completa não tem dinheiro para investimento para custeio desde que a Dilma cortou 10 bi lá em 2016 os orçamentos da universidade vieram para baixo há uma crise de infraestrutura nas universidades brasileiras e há uma evasão gigantesca que nós vamos ter que explicar uma evasão perda de função social da universidade no processo de desenvolvimento capitalista que não precisa mais entendeu por isso que eu estou chamando do spoiler universitário o que nós vamos fazer com isso não agarramos a bandeira da universidade necessária depois começaram com essas coisas aí do Freitag da Chauí essas quintilharias chamadas universidade operacional que era o correlato da legitimação do neoliberalismo e agora é o abandono eu digo para os meus colegas o Bolsonaro não nos fez nada nada ele só nos esqueceu o que o Bolsonaro fez contra nós fascismo não nada ele nos esqueceu nomeou um monte de reitor que ele gostava dar aquela confusão no último ano ele começou indicar um monte de reitor que ganhou o primeiro da lista até o meu da minha universidade aquele que eu ajudei eleger lá votei nele e tal foi indicado pelo Bolsonaro ele tentou lá aquele futurist e foi derrotado porque tinha pouco de dinheiro e aí abandonou a universidade nós é o maior dos professores não sabe nem quem eram os ministros da educação deve ter tido uns 3 ou 4 eu só lembro do inesquecível inolvidável Freiton aquele que é aquele é inesquecível foi o primeiro acho que foi o primeiro mas o segundo quem foi o primeiro o Reboso o Velhos Ricardo Velhos Rodrigues ah o Velhos Rodrigues esse o Velhos Rodrigues esse é do grupinho liberal esses são os ideólogos do liberalismo dos anos 80 ele o Biratando e Macedo Antônio Paim esse é o núcleo duro dos liberais não é? o Lavo de Carvalho é um propagandista mas os gurus que montaram no Instituto Tancredo Neves do Partido Liberal fizeram aliança com o PSDB e e tomaram de assalto fizeram uma crítica Ricardo Melhos Rodrigues o Miratão Borges de Macedo Antônio Paim eles fizeram fizeram uma agenda crítica da social democracia fizeram várias coisas importantes que eu quero dizer aqui vou me bater ao tempo eles eles por exemplo disseram o seguinte olha acabou a briga com a teologia da libertação vamos pacificar os católicos pacificar os católicos a última demonstração cabal da disciplina dos católicos eu vi uma entrevista do Leonardo Boff que escreveu nos anos 80 inspirado na teoria marxista da independência a fé na periferia capitalista ele decretou que o tempo das revoluções passou claro João Paulo II Ratzinger o chefe da congregação da fé e agora quem pode pode o Bergoglio que é o Lula do Vaticano contra a pobreza Bolsa Família etc isso pode caridade católica filantropia o Marx odiava a filantropia por que o Marx odiava a filantropia porque o Marx descobriu a fonte da miséria e da riqueza percebe se os católicos fossem honestos eles encaravam essa tinha que estar dizendo isso então quando eu pego o Leonardo Boff é porque indiscutivelmente é um sujeito culto não estou falando de um poucozinho é um sujeito leitor culto e quando ele decreta o fim das revoluções quando lá no passado escreveu A Fé na Periferia Capitalista que é um livro notável estou dando a pista aqui um livro notável para ver o que era o radicalismo na teologia da libertação usei aquilo na minha tese doutorada e eles não gostam de ler os marxistas mas eu leio até eu leio tudo católico vou ler o Bilatão Lógico de Macedo vamos ler a gente tem que ler cada coisa que eu vou te contar a luta política nos obriga não é Goethe não é Shakespeare não é só bom discutir Shakespeare idioma inglês você está dando um curso aí na greve não é não é o ser mas é o trato o inglês isso é uma beleza vai ler o Bilatão Borges de Macedo vai ler Leonardo Boff o penúltimo é um horror sobre o desenvolvimentismo um real o que eu quero dizer é uma decadência teórica percebe que a gente tem que assinalar e chamá-la pelo seu nome o nome da honestidade intelectual e política eu não estou aqui fazendo um sectarismo barato não, eu estou dizendo tem uma decadência e decadência em relação a própria obra do sujeito anterior percebe? compare então esses caras é a Universidade de Comaginal eu só estou tocando nisso para mostrar uma faceta da marginalidade científico-tecnológica como na onda da revolução científico-tecnológica os países da periferia desapareceram e aí ela assume uma forma que alguns começaram a chamar uns autores muito estranhos de IPICAR um conjunto de caras que é o seguinte acumulação por depredação por expoliação não não divisão internacional do trabalho periferia capitalista lei do valor produtos primários agrícolas etc e claro que vai fazer uma destruição ambiental gigantesca como sempre fez e tem que ter uma pressão sobre os indígenas tremenda porque está produzindo carros aqui no ADCD não qual vai ser a modalidade vai ser essa que está aí e só vai piorar então esse caráter o que eu quero dizer bom não é que a renda da terra ela vai ser o motor do desenvolvimento capitalista não é isso que eu estou dizendo vai ganhar uma proeminência junto com ela tem a renda petroleira rapaziada a renda petroleira não é qualquer coisa o pré-sal a descoberta do pré-sal e a legislação entreguista da dona Dilma em aliança com José Serra liquidou começou a criar a situação dessa Petrobras e da entrega dos dividendos para o estrangeiro uma parte para o Tesouro Nacional e uma parte para os acionistas que investem aqui no Brasil mas a grande parte vai para fora e é por isso que o Lula não mexe na Petrobras é por isso que Jean Paul Prats não mexe na Petrobras e não consegue nem no bordão lulista abrasileirar o preço como está denunciando de maneira reiterada o vice-presidente da EIPET o Felipe Coutinho está claro a EIPET está brigando e como também está soltando fogo pelo nariz o Guilherme Estrela que é o geólogo responsável em larga medida pela descoberta do pré-sal com um conjunto de técnicos engenheiros geólogos da Petrobras está completamente desanimado com o que está acontecendo e não é porque não tem correlação de força o governo não dá nenhuma iniciativa para mudar isso e faz parte da luta política qual é a luta política você pode ir para os embates não tem que ganhar percebe? tu vai lá para disputar pega uma ganha a outra e vai alterando a correlação de força por que que o governo não quer alterar a correlação de força? porque o projeto é esse não é que tem o neoliberalismo não, o projeto é esse é o projeto da autonomia do Banco Central é o projeto do rentismo é o projeto de fortalecimento da fração agrária de fortalecimento da fração comercial cada vez mais monopolizada de fortalecimento do sistema bancário do assalto à dívida pública e de debilitamento da indústria da fração industrial do capital seja ela nacional ou associada com o capital estrangeiro em última instância o aprofundamento da dependência baseado no que? numa brutal exploração da força de trabalho por isso que não tem nenhuma regulamentação do trabalho nem volta da legislação exceto o máximo que o governo saia é devolver um pouco de grana para a burocracia sindical com uma como é que eles chamam? é com a contribuição sindical é isso que eles estão discutindo nada mais todo dia vocês podem acompanhar todo dia não mas mensalmente a situação daqueles setores mais importantes da indústria brasileira eles não há uma expansão não há uma expansão tem que ser analisado isso aí com cuidado percebe? e por isso que o governo não tem nenhuma iniciativa desenvolvimentista e por isso que o desenvolvimentismo saiu de cena como uma força política ou como uma ideologia mobilizadora não tem mais nada percebe? é por isso que eles estão com essa ideologia da transição energética que é uma coisa que eu fico espantado de quinta e o Haddad diz olha uma janela essa metáfora a janela de oportunidades é de doer e o pior eu vi uma entrevista duas horas do Paulo Guedes ele repete a mesma coisa sobre a transição energética que ele e o Haddad tem a mesma eu não vou dizer onde é que eu vi porque eu não quero divulgar mas naturalmente não foi num site daqueles ultra liberais que tem aí e eu fiquei duas horas ouvindo o Paulo Guedes olha aquilo ali o cara tem que ser ali o cara tem que ser porque é uma bobajada uma ideologia um entrevistador é mais ideológico ideólogo ainda você tem que ficar ali na distância você sabe o que vai acontecer você fica vendo você sabe o que vai acontecer fica vendo é terrível então é para terminar Flávio essa transformação que ocorreu bom agora se impõe esse é o recado final então se impõe o seguinte tal como lá a teoria marxista da dependência nasceu por uma necessidade social de explicar o que está acontecendo agora se coloca a mesma coisa porque nem o desenvolvimentismo está aí aparecendo como algo capaz de seduzir mas nós temos que explicar porque a decadência porque essa decadência porque o capitalismo assim aqui assumiu essas formas aparentemente tão predatórias tão decadentes sem o velho otimismo burguês porque que aquele otimismo burguês que informou o projeto Sepalino que informou o desenvolvimentismo até os anos 80 e que alimentou ilusões na democratização ele não contém mais ele não é mais um combustível para a política para os partidos para os sindicatos para nada então eu concluo com isso Flávio a grande questão agora é que a crítica marxista ao desenvolvimento capitalista não tem o adversário que foi o desenvolvimentismo aquilo acabou então então nós não temos aqui um adversário digamos assim visível com o corpo teórico arrumado nós temos uma ideologia que assume várias feições e que precisa ser encarada como tal no terreno da política na crítica total na oposição a esse governo não a outra segundo teoricamente não cabe mais cutucadas misérias teóricas do Haddad do Mântega do Anuísio Mercado antes não cabe mais ali não sai suco nenhum nós temos que agora propor esse esforço que eu estou fazendo mas é um eu sei que outras pessoas também estão trabalhando nessa direção que é explicar o que é essa nova fase alguns dizem esse novo padrão de acumulação capitalista e eu digo esse desenvolvimento capitalista de caráter rentístico quais são as modalidades quais são os desobramentos necessários como parte do desenvolvimento da economia mundial em crise numa crise cíclica etc que não vai se cair não vai se derrumbar como se dizia em espanhol não há um derrumbe aqui do sistema porque precisa ter um internacional comunista precisa ter os trabalhadores precisa ter mobilizações etc esse é o desafio hoje a gente mostrar o que está e nesse sentido se nós não temos o adversário é um campo vasto sozinho ninguém está fazendo isso os que querem fazer alguma coisa estão discutindo política econômica a relação de política fiscal monetária cambial dose de uma dose de outra e aí tem miséria da copé por aí pode pegar da valsa brasileira da Laura Carvalho da Laura Carvalho pode pegar aquilo que aquilo é só como miscalo para estar na diretoria do PNDS ou na secretaria de planejamento ou no ministério são esses economistas todos aí que Mônica de Boi todos esses estão aí o Baixa todos esses que discutem só política econômica desculada do corpo da economia política e naturalmente sem nenhuma relação às classes sociais e por último claro por óbvio que é eles não estão preocupados na revolução social que é a coisa que nós temos que fazer discutir qual é o caminho da revolução brasileira nesses escombros nessa solidão nessa escuridão nesse aparente deserto essa é a nossa tarefa não há outra e eu quero dizer que é uma tarefa nobre das melhores se tivermos que fracassar vamos fracassar trotando desse caminho muito obrigado aplausos aplausos